De volta com o programa Abrindo a Bíblia. E hoje, meus queridos, nós vamos falar sobre um tema muito edificante. Vamos falar sobre renovar a sua confiança em Deus. Eu quero começar este programa citando uma frase que eu gosto muito, uma frase que teve muito efeito na minha vida e eu acredito que vai ter na sua também. É uma frase que diz assim, o fracasso vem facilmente para todos nós, mas o preço do sucesso é a perseverança. Essa frase é do autor, do escritor John Maxwell. Eu acredito que quando ele finaliza dizendo que o sucesso é a perseverança, eu tenho para mim que essa perseverança é continuar acreditando, continuar confiando em Deus, mesmo quando você não tem resposta nenhuma, mesmo quando o milagre não acontece na sua vida. Eu acredito que essa perseverança é isso. Continue acreditando em Deus, mesmo quando você não tem respostas. Continue confiando em Deus, mesmo quando o milagre não acontece. Então, vamos falar hoje, como eu disse no primeiro bloco, sobre marcas profundas, sobre sofrimento, sobre dor, mas o mais importante, o recomeço, o contar uma nova história. Eu sei que tem milhões de pessoas assistindo agora, que talvez você acordou hoje, você acordou hoje, gritando aí no seu interior, dizendo assim, Deus, cansei de luta, Deus, cesse essa luta. Eu sei, eu sei que você poderia estar indo para o seu trabalho e dentro do carro, você ouvindo um louvor, e você gritou, Deus, estou cansada de tanta luta, cesse essa luta para mim. Então, vamos falar sobre isso, esta manhã. Olha só, você sabe qual é a certeza que é inquestionável para todo ser humano? Não? Eu vou te dizer agora. a certeza que é inquestionável, que não há discussão para isso, é que um dia você nasce e você tem certeza que um dia você vai morrer. Isso não abre espaço para discussão, isso não tem o que discutir. A ciência não discute, nada tem explicação, porque essa é uma certeza inquestionável. Agora, eu coloco o seguinte para você, para você que está aí precisando de uma palavra para a sua vida, para recomeçar. Você tem essa certeza, agora, essa certeza, essa certeza que você tem entre esse espaço de nascer e morrer, é você que vai escolher como você vai viver nesse espaço, entre nascer e morrer. como a pergunta é, como você está vivendo hoje? Como você escolheu viver? Como você tem superado as suas dores? Como você tem enfrentado as suas lutas? Então, você escolhe. Olha, eu conheço pessoas que escolhem serem amargas. Por exemplo, eu também conheço pessoas que escolhem serem doces. Eu também conheço pessoas, e acredito que você também conhece, que escolhem serem boas pessoas. Tem pessoas que escolhem serem ruins e também eu conheço pessoas que escolhem serem tristes e também conheço milhares que escolhem serem alegres. Também conheço pessoas que querem ser o problema, escolhem ser o problema e tem outras que escolhem serem a solução. E muitas e muitas pessoas escolhem conhecer a Deus e outras simplesmente escolhem não conhecer a Deus. Mas eu acredito que você que está aí assistindo abrindo a Bíblia, você escolheu conhecer a Deus e as suas verdades. Então, eu quero que você, a partir desse momento, que escolheu conhecer, que conheceu viver as verdades de Deus. Que você não deixe que a sua carne, que você não deixe que o seu eu se imponha sobre as verdades de Deus. Porque nós, seres humanos, nós temos algo que muito facilmente, como diz a frase, o fracasso vem para nós. Nós, seres humanos, temos muita facilidade em viver as verdades que a carne nos impõe do que viver as verdades de Deus. Eu quero convidar você que está sentindo dor, que está aí decepcionado ou decepcionada, que está aí sofrendo a viver as verdades de Deus. Aí você pode perguntar, mas Carla, então quer dizer que é proibido sofrer? Não, não estou dizendo isso, que é proibido você sofrer. Não é proibido você sentir dor, não é proibido você chorar, não é isso. Mas preste atenção, nada disso é proibido. Viva o seu sofrimento, viva a sua dor. Eu já tive sofrimentos e dores que eu vivi intensamente, só que eu não permaneci no sofrimento. Eu não quis permanecer no sofrimento, eu não quis permanecer na dor. Por quê? Porque eu sei, eu sei que Deus tem algo a fazer. Olha, tem uma frase, um versículo que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 7,10. Diz assim esse versículo, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para o que? Para a salvação. Que a ninguém traz pesar. Que essa tristeza de Deus não te traz pesar, não te traz uma carga, não te traz esse peso para a vida inteira. Muito pelo contrário, te traz a salvação. O que é a salvação? É vida. Salvação é vida, meus queridos. E olha só, aí ele continua. Mas, a tristeza do mundo produz morte. A tristeza do mundo produz morte. É isso que eu quero dizer para você. Você pode sim viver uma dor intensa. Você pode sim ter um sofrimento intenso. Mas, se você vive a verdade de Deus, esse sofrimento não vai te trazer pesar. Esse sofrimento não é para sua morte. Esse sofrimento não é para te trazer dores infinitas. Não. Esse sofrimento tem um propósito. E esse propósito, só Deus sabe. Se você quiser viver e entender as verdades de Deus, a partir de agora, fique aí firme, consiga entender o que eu estou lhe passando. Porque as verdades, as tristezas do mundo, essa sim, vai gerar morte para a tua vida. E nós não vivemos essa tristeza. Queridos, olha só, eu sei que, muitas vezes, o que nós estamos vendo no mundo, o que nós presenciamos no mundo material hoje, são coisas lastimáveis. E, às vezes, nós olhamos para as coisas que acontecem conosco. Eu mesmo. Eu olho para a minha vida hoje e digo, meu Deus, eu pergunto, eu sou ser humano, eu pergunto, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Eu acredito que com você não é diferente. Deus, aonde o Senhor está? Quantas vezes eu me perguntei isso? E quantas vezes você se perguntou isso? Deus, onde o Senhor está? O Senhor está alheio às minhas dores? O Senhor está alheio aos meus sofrimentos? Eu já perguntei isso várias vezes. Eu já perguntei isso, por exemplo, quando a minha filha do meio, a Lívia, ela teve que colocar 21 pinos na coluna. Onde o médico teve que projetar, organizar toda a coluna dela com 21 pinos e 21 placas. E ela tinha que fazer essa cirurgia urgentemente. Eu perguntei a Deus, Deus, eu acredito que o Senhor possa fazer o milagre. Eu acredito que o Senhor possa pegar as suas mãos poderosas e endireitar osso por osso da coluna da minha filha. Eu acredito nisso. Mas muitas vezes o que nós pedimos para Deus, esse milagre muitas vezes não acontece do jeito que eu quero que aconteça. Aí o que acontece? Nós mesmos nos frustramos com Deus. Aí eu simplesmente comecei a indagar a Deus. Porque é fácil sofrer? É gostoso sofrer? Não. O sofrimento chega lá e bate na sua porta. Olá, cheguei. E você dá um abraço nele, seja bem-vindo ao sofrimento. Não. Sofrer dói. Sofrer dói muito. E principalmente quando é uma enfermidade, principalmente quando é uma situação que você não está esperando, que você é pega de surpresa, esse sofrimento vem com tudo e vai minando todas as tuas forças, vai minando toda a tua estrutura, chega a minar a tua fé. Meu Deus. Aí você começa a indagar a Deus. E aí, Deus não fez o milagre que eu havia pedido? Eu comecei a indagar. Mas eu faço tanta coisa na sua obra, Deus. Eu cuido de tantas vidas, Senhor. O Senhor já me usou para tantas vidas para a libertação. Porque isso agora está acontecendo comigo. Com a minha filha. Não faça com a minha filha. Faça comigo. Não faça com a minha filha. Faça comigo. É assim que nós, mamães, cuidamos dos nossos filhos. Preferimos a dor em nós e não a dor neles. Só que Deus não fez o milagre que eu pedi. Deus foi fazendo pequenos milagres da maneira dEle. Porque nós, sabe o que nós queremos, queridos? Nós queremos, assim, enquadrar Deus no nosso quadrado. E dizer assim, Senhor, estou fazendo tudo certo. E eu também quero que o Senhor faça certo comigo. Ei, preste atenção. Deus não está preso no seu quadrado. Não, não. E quero te dizer mais uma coisa. Deus tem muito mais a fazer em nós do que através de nós. Preste atenção nisso. Deus tem muito mais a fazer em você, a fazer no seu caráter, na sua vida, do que através de você. Do que usar você. Deus está preocupado com você, em ajudar você, em aperfeiçoar, em amoldar o seu caráter. Pense nisso. Por isso que eu peço para você a ter perseverança mesmo. E acreditar e a confiar, a renovar a sua confiança em Deus esta manhã. Olha só, como eu disse, o apóstolo Paulo vem com esse versículo maravilhoso, que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Eu acredito o seguinte, que nós não temos condições nenhuma de saber o que é melhor para nós. Não temos. Eu não conheço nada fora. Eu não conheço nada aqui na Terra. Eu não conheço nada que possa fazer mudança em um ser humano. Não. Essa transformação vem de fora. Vem de fora do universo. Essa transformação vem de Deus. Só Deus consegue transformar o pecador em nova criatura. Só Deus consegue transformar o ser humano. Essa mudança vem de fora do universo. Essa mudança vem de Deus. Sabe por quê? Nem eu e nem você nos conhecemos suficientemente bem para conseguir nos mudar. Você não consegue mudar você mesmo. Eu não consigo mudar a mim mesmo, porque eu não me conheço a mim mesma. Porque na palavra de Deus diz assim que Deus é aquele que me conhece, desde uma substância informe no ventre da minha mãe, porque é Deus que esquadrinha o coração do homem. Será que você conhece a si mesmo? Aí eu pergunto para você. Será que Deus sabe quem é a Lívia, a minha filha que teve que reorganizar toda a sua coluna vertebral? Será que eu conheço a Lívia? Eu pensei, eu pensava que eu conhecia muito a Lívia, eu sou mãe. Não, Deus conhece suficientemente bem todo ser humano para saber o que é melhor para a Lívia, para mim e para você. Então, esta manhã, eu quero passar essa mensagem para vocês. Que onde também o apóstolo Paulo, ele chega em Gálatas, falando de marcas profundas. Você tem uma marca profunda? Claro que tem. Você tem marcas profundas? Eu tenho marcas profundas. E uma outra pessoa que teve marcas profundas, foi o apóstolo Paulo, no entanto, que no versículo de Gálatas 6, 17, ele diz assim, eu trago marcas de Cristo no meu corpo. E essas marcas que o apóstolo Paulo está dizendo, eram marcas de açoites, de aprisionamentos, de pedradas, de sofrimento e de dor. Mas eu pergunto para você, por que o apóstolo Paulo, por que eu e você trazemos marcas profundas? Você sabe me responder por quê? Eu não sei. Eu não sei te responder. Eu só sei que eu não me conheço suficientemente para realizar uma obra em mim mesma. O apóstolo Paulo não se conhecia suficientemente para realizar uma obra nele mesmo. E eu não sou diferente. E você não é diferente. Então, queridos, eu não sei te dar essa resposta hoje. Eu não sei por que tantas marcas profundas que talvez você está aí dizendo, Deus, acabe com essa luta hoje. Deus, acabe com esse sofrimento hoje, porque eu já não suporto mais. Eu quero te dizer, acalme. Acalme o seu coração, renove a sua confiança em Deus nesta manhã e deixa ele acabar de contar a história que ele tem para contar na sua vida. Sabe o que eu acredito? Que o apóstolo Paulo confiava tanto em Deus que ele simplesmente ele acreditava que Deus tinha uma história maior para ele do que a própria vida dele. Vocês entendem isso? Eu acredito nisso. Que o apóstolo Paulo sofreu todos esses açoites porque ele acreditava que Deus tinha uma história maior para contar na vida do apóstolo Paulo do que a própria vida dele. Então eu acredito que ele chegou num ponto e disse assim, Deus, a tua história na minha vida é maior do que a minha própria vida. Então, conte a tua história, Deus. É isso que eu quero passar para vocês hoje. de nós nos unirmos a Deus e deixar ele contar a história dele. Una-se a Deus esta manhã com toda a sua dor, com todo o seu sofrimento e deixe Deus contar através da sua vida a história dele porque ele te conhece melhor do que você mesmo. Queridos, eu acredito que essa palavra já falou muito comigo, acredito que está falando com você, mas agora nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco eu volto dando exemplo de duas pessoas na Bíblia que sofreram sofreram dores profundas e que superaram e que Deus fez o que tinha para fazer. Deus contou a sua história. Mas isso daqui a pouco, olha, não esqueça, está aí o endereço para você ligar o telefone para você fazer seus pedidos de oração porque no final deste programa estaremos aqui colocando todos os pedidos na mesa e orando por você. Então, daqui a pouco eu volto com mais Abrindo a Bíblia. Até já! eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus para mim e mais mais Obrigado.